O que é isso? Não, mas assim, fala super fúbico. Não, mas ele dá vontade de falar, porque ele é muito engraçado. Ele entrou naquele tubo ali e falou assim para mim. Olha, eles comem. O velho não tem que não ver os cabelos. Não, aqui. Olha ovelha. Volta. Esse aqui pegou um pedaço. Esse aqui pegou um pedaço. Esse aqui roubou na boca dele. Deixa eu arrotar aqui. Espera que as ovelhas vão vir. Cuidado, cuidado. A mão, a mão, a mão, a mão. A mão, a mão, a mão. Como isso? A mão, a mão. Uhul. 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 Olha, Davi. Vamos, Margarida. Uhul. Uhul. Não é muito amor, né, filho? Uhul. Gente, estou usando de novo aquele... Aquele filtro, ó. Que eu fui... Ah, o que mudou aqui? Mudou. Será que clica? Ele muda? Ah, você quer que eu faça? Ah, meu Deus. Espera, já volto. Já volto. Ele mudou aqui. Ele mudou aqui. Ele mudou aqui para você. Ele mudou. Ele mudou já. Ele mudou. Mas tem algum defeito que você não, você já não presta atenção minha ou não? Mas tem um defeito que você gostaria de mudar Por exemplo, eu celulites Você correr atrás pra tentar melhorar Será a melhor versão Olha pra mamãe Eu tô fazendo vídeo, amor Fui embora Fui lá no aeroporto Dado o dedo Dedo Não pode Levanta, levanta Meu Deus Calma, devagar Seu sopeca Olha aqui pra mamãe Olha pra mamãe Tô vendo O que fez? O peixe É, o peixe Vai me apagar Ah, que massa E nada de ponto cabeça Que legal, né? Ó, 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 ó Que massa Olha, olha, olha Olha Achei Achei Suu Chujum É chujum, filha Chuli Ai... Ai... Ai! F*** aí Filho, um urso. Peixe, peixe. Você quer ver peixe, filho? Você não quer ver um urso, meu? Peixe, peixe. Onde está? Onde está? Cadê? Olha se tem peixinha aqui. Uma foi vara? Tá. Onde está? Cadê? Cadê a moça? Ah, é legal. Ah, não é legal. Ah, não é legal. Ah, eu vou te fazer. Ai, querendo. Peixe, filho. Olha só, eu de saia Não, tá show de bola Freio, isso aqui é puxar Freio? Mais freio? Então vamos Qual que é a direção que eu nem sei Uh, tá assistindo, né, filho? Temos uma jaquetinha de couro Que é um dos titios Calça pra closet kids Que é forradinha Ah, tá lá embaixo Vamos lá buscar? Então vamos lá embaixo E claro, vamos nos pés, né? Vamos lá embaixo Olhem que amor Ficamos com essas fotinhos É R$30,00 cada uma E as R$3,70 Então ficou tão fofinho Que não deu pra não levar Esse aqui ele ficou mais serinho, ó Fechou o cinto, filho? E agora vamos viajar? Sim Vamos, então Puxa aqui o cinto Pra ficar bem afim Deixa eu dar uma saída Olha aqui, mamãe já volta Tá bom? Tá bom, querido? Tá bom? Com licença Mamãe já volta Tá bom, meu amor? Solta, mamãe Solta Tu vai estragar a minha saída Solta, solta Mamãe já volta Solta, vida Solta Ai, amor Mamãe tem que ir Tá bom? O senhor te abençoe Não chora Não chora Filho Calma Calma, tira a mão Senão não dá pra colocar o carrinho Se você não tira a mão Vai Vai Tá muito fraco, filho Você quer beijo? Beijo 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 Você quer beijo? Beijo 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 Quer mais? Beijo 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 É sete, sete, sete. Sente. Sente. Se quer. Peixe, peixe, peixe. Peixe. Cuidado, meu Deus, meu Deus. Cuidado. Cuidado, Teodoro. Cuidado. O que é que está fazendo essa cara? Deus do céu. Gente, se tem uma coisa maravilhosa que inventaram nessa infância de hoje em dia é massinha de EVA. A massinha de EVA, ela não suja, não suja tapete, não suja sofá e não mancha a mão, não mancha nada. E eu tive que comprar isso hoje para o Theo. Por quê? Porque aqui na obra, eles começaram a abrir os buracos na terra e o nosso terreno é muito argiloso. É argiloso que fala. Tem muita argila. E aí o pedreiro todo feliz. E aí o pedreiro. Eu já te devo... Não papai. E aí o pedreiro todo feliz. Com certeza. É isso. Pronto, quero ver bem bonito Isso, filho Ai, que lindo, filho Xunli Vem aqui pra dentro Xunli Olha, olha Vai, vai, vai Isso Muito bem, filho Filho, mas não adianta Meu amor Ele vai voltar se ele quiser A mamãe não sabe se ele vai voltar Voltar, voltar Não sei, filho Voltar, voltar Voltar, voltar Não sei se ele volta, meu amor Volte, volte Eu não sei se ele volta Vamos ver, olha o barulho Olha, talvez ele esteja voltando Talvez, a mamãe não sabe Meu Deus Ai, eu tô ficando tonta Beijo 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 Que saudade Ai, que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade E hoje Corre pela sala Brincar de existir X de ser Apega Onde corre pela sala Brincar de existir X de ser Apega Apega Eu só sei Sorrir Ao imar Apega 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 O que é isso? Pico 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 Pico